Bom dia, Vítima e Paula, bom dia, gente amiga. As campanhas eleitorais no Brasil, quanto mais o pessoal tenta afastá-las da influência do poder econômico, mais se aproximam da fraude. Financiamento público de campanha terminou se transformando em uma verdadeira caixa preta, restando a maioria dos candidatos apenas a caixa vazia e as chamadas elites partidárias, o conteúdo da caixa. O maior desrespeito à inteligência do eleitor e aos órgãos de comunicação social brasileiros, entretanto, está na propaganda eleitoral. O Estado patrocina a campanha no rádio e na televisão. Nossos sites e blogs não podem publicar a propaganda eleitoral paga, somente a propaganda gratuita. Está proibida a propaganda até em muros. E, ironicamente, o dinheiro que não pode ser gasto em propaganda de candidatos aqui no Brasil vai ser investido, sabe onde? Nos Estados Unidos. É, nos Estados Unidos. E não é brincadeira, não. De lá dos Estados Unidos, são as redes sociais que, na eleição passada aqui no Brasil, faturaram o dobro do fundo de campanhas. O que é mais? Não precisa. O que precisa é isso ser mudado. Enquanto perdurarem esses critérios restritivos, a tendência é a visão de um sistema eleitoral totalmente desmoralizado. Falei e está falado.